Música Olá rapaziada, está no ar o Papo Solto desta semana. Oferecimento, governo do estado do Amazonas e Logic Pro. A entrevistada de hoje é um amazonense que já decolou da terrinha, está no Rio de Janeiro e lutadora profissional. Na terrinha do Amazonas e também na nossa perona, Iana Gadelha. Bem-vinda minha querida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito mais feliz de estar falando com vocês. Muito grata pelo convite que para mim é a maior satisfação estar falando com uma TV da minha cidade. E vamos lá. E vamos que vamos, né? E você é amazonense, desde quando você começou a lutar? Porque uma princesinha, uma brichoso. Claro, claro. Olha o dinheiro. Começou quando criança? Então, eu comecei com 15 anos. Eu comecei no Jiu-Jitsu. E aí com 22 anos, já a faixa roxa do Jiu-Jitsu, eu comecei... Migrei para a MMA. Treinei também, já ajudou. E já fiz outras... Algumas outras artes que eu não dei muito certo e migrei para a MMA. Hoje já faz dois anos que eu migrei para a MMA e luto a MMA. Quando você começou no Jiu-Jitsu aqui em Manaus, qual era o seu bairro e qual era a escola que você treinava aqui em Manaus? Para a gente recortar da sua origem. Então, em Manaus, eu comecei a treinar lá no Nova Cidade, na Norte de Manaus. Comecei a treinar com... Eu comecei a treinar na Juarez Arles. E aí, por conta de localização e eu ser ainda de menor, nova, comecei a treinar numa academia da Nova União, do mestre Mário Marcelo, pertinho da minha casa, na Nova Cidade mesmo. E depois de seis anos lá, o Márcio Pontes, que é o professor que me... Viu que eu tinha potencial para lutar a MMA, me convidou para treinar com ele lá a parte da MMA em si, que era na Alvorada. Depois foi para o Dom Pedro. E aí eu fiquei fazendo essa... Essa viagem, né? Todos os dias da Nova Cidade, do Zona Norte, lá para o Dom Pedro. Que viagem! Isso. E também a Nova União, a academia dele, é tudo da mesma linhagem, é a mesma academia que eu estou hoje aqui, que é a central da Nova União. Ficou tudo em casa. Agora, o interessante disso tudo, que foi o jiu-jitsu, né? E você já começou, quando você começou a treinar, você tinha quantos anos? Quando eu comecei a treinar, eu tinha 15 anos. E com dois meses treinando assim, eu já fui lutar de cara o Campeonato Brasileiro, que inclusive foi em Manaus pela primeira vez, eu acho até. E eu já, de cara, já participei de competição. E desde lá, não parei mais. Senti que tinha vontade de competir, de ter aquela adrenalina boa, de se testar em uma competição. E desde lá, nunca mais parei. Hoje já tem 10 anos que eu pratico jiu-jitsu e sempre competindo. E hoje em dia, já dois anos no MMA e também sempre lutando. Quando você lutou pela primeira vez no jiu-jitsu, que foi o Campeonato Brasileiro logo de cara, você deve ter passado por um treinamento muito intenso. E esse treinamento aconteceu... Quer dizer, você lutava com meninas ou com meninos aqui em Manaus, lá na Zona Leste, ou aqui na Centro-Oeste, no bairro do Alvorada, ou Dom Pedro? Então, logo no início... Quem me levou para o esporte foi a minha irmã. Então, sempre era eu e ela. Só que teve um tempo que eu fiquei sozinha e na academia onde eu treinava aí na Zona Norte, no Nova Cidade, de competidora só tinha eu. Então, sempre treinei com meninos. Sempre tinha um ou outro, mas não era todo dia. Mas eu sempre treinei com homens e sem problema nenhum. No Dom Pedro também poucas meninas, mas eu também tinha como treinar com meninas lá. Mas sempre treinando também com meninos. E quando você treinava com os meninos, como era a relação com os meninos? Quer dizer, você batia forte ou eles não batiam forte em você? Porque a situação que tem é por ser mulher ou pau e punta. Então, eu não sei muito bem se a gente batia devagar, mas doía. Mas eu também batia forte. Então, não sei ainda diferenciar se eles pegavam leve por eu ser mulher, mas eu acredito que não. A gente ia, às vezes, de igual para igual, assim. Você sabe que a carreira de um profissional sempre tem grandes histórias de amor, né? Olha, quem é que está aí do teu lado? Quem é que está aí do teu lado aí? É meu namorado, que ele foi fechar ali a porta. Que eu achou que eu estou passando aqui. Deixa aí. Ele é daqui de Manaus ou ele é do Rio? É do Manaus. Espera aí que a gente vai cutucar. Manda um abraço para ele. Ele é lutador também. Ele é lutador. Ah, deve estar apanhando. Eu estou vendo ele passar de lado. Olha só, né? Ele é lutador de quê? De MMA também. Olha que legal. Qual é a categoria dele? 8'4". Médio. Peso médio. É. É um pitbull, né? Só perde para o primo. Só perde para o meu primo, né, Vicente? É. 135 quilos de massa muscular. 1,90m de altura. Quer dizer, ele não consegue nem encostar nele. Porque ele se encanta e cai, né? É. Nós vamos... É. É. É 95 de altura. Quem? É 1,95m de altura. O seu pitbull? Isso. Que legal. Mas deixa eu brincar aí. Deixa eu deixar ele com o senhor. Olha ele passou aí. Sem caminho. Passou sem risco. Olha só. Ele está esborrachando de rir. E dizendo para você. Quando estiver em Manaus, que eu encontrar com o tio Adão, ele vai ver comigo. Ele pensa que eu não sei quem ele é. E eu não sei quem... Ele é gente boa, né, se não. Tá bom. Mas eu sei que ele está aí, que agora eu vou cutucar você. Mas voltando para Manaus. A entrevista papo solto é bom por causa disso. Ah, acho que é bom. Não tem regra. Não tem regra. A gente contrai mais, né? Fica um... Não tem regra. O que eu quero é perguntar. Agora, naquela época de 15 anos, você treinando com os meninos, o Vicente está vibrando lá. Já botou o dedinho assim para mim, Adão, está legal, né? E ele disse que é o que eu tomei conta da entrevista, né? Aí, é o seguinte. Com os meninos, quando você começou, não teve um lá que queria te paquerar com 15 anos, não? Aí, eu vou apoiar. Eu tive uma paquerazinha lá, mas eu sempre tive um foco, né? E meu foco sempre foi estudar, treinar. E quando eu entrei, eu já focava... Antes, logo no início, eu não pensava no MMA, mas eu levava o jiu-jitsu também como uma profissão. E eu sempre fui bem focada. E sempre meus pais conversaram muito comigo. Talvez poderia atrapalhar. Mas, tendo isso ou não, eu sempre fui bem focada. Então, eu não deixei isso tirar meu foco. E sempre fui lá para treinar, trabalhar. Eu estou amando a nossa entrevista, mas nós vamos ao nosso primeiro programa comercial. E as ações do governo do estado do Amazonas. E a gente volta já, já. E vamos mostrar tudo o que você está falando na nossa telinha com imagem. Nós queremos imagem. Vamos lá! O programa Educa Mais Amazonas vai revolucionar a educação pública. São 13 projetos que focam na valorização dos servidores, na recuperação da aprendizagem e na preparação dos jovens para o futuro. O Fundo de Promoção Social financia 81 projetos de geração de emprego e renda. Uma das organizações contempladas foi a Associação dos Agricultores Familiares de Atalaia do Norte. Governo prorroga crédito emergencial. A linha de crédito será mantida até novembro. Mais de 80 milhões de reais já foram aplicados nas atividades produtivas em todo o estado. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Olá, rapaziada! Está de volta com o Papo Souto. Iana Gadelha, na telinha do Amazon Sartre, atleta amazonense. Iana, no bloco anterior, você falou que o seu pai, os seus pais sempre foram muito focados. Quem foi mais focado? A mamãe ou o papai? Então, até hoje, eu não sei dizer um ou outro, porque os dois sempre estiveram comigo, os dois juntos, né? Sempre me apoiaram em tudo que eu faço, sempre... Então, não tem como eu falar, senão vai dar uma briguinha lá, se eu falar que foi mais um do que outro. Mas nunca... sempre foi os dois juntos. Sempre eles me deram todo o apoio no foco, no meu objetivo. E você estudou? Você continua estudando? O que você estudou aqui em Manaus? Eu sou enfermeira, sou formada em ensino superior e estou estudando ainda, estou fazendo pós-graduação em urgência e emergência. Quem pediu a você para não abandonar os estudos ou você se escolheu em alguém? Mais o papai ou mais a mamãe? Porque você vai ter que apanhar, ou do pai ou da mãe. Então, meu pai, ele sempre... como sempre, minha mãe sempre esteve em casa com a gente, então ela sempre conversou nesse lado de apoiar, de estar o tempo todo próximo. Meu pai também sempre esteve em casa, sempre foi próximo. Porém, como ele trabalhava e ele sempre conversava com a gente assim, em relação a treino, em relação a academia, essas coisas, eu sempre vou te apoiar a treinar, sempre vou deixar tu ir treinar e tirar um horário para treinar, mas eu sempre quero fechar contigo que tu nunca vai deixar de estudar. Uau! Tu vai treinar, mas tu também vai estudar, vai ter um horário, mesmo sabendo que a gente não consegue focar sonho em duas coisas, ao mesmo tempo, mas eu sempre prometi para eles, e esse foi um trato até hoje, entre nós que ia focar no objetivo, mas eu também ia estudar. E até hoje é assim. Hoje eu já não deixei a enfermagem de lado, ainda estudo, pretendo... estou estudando para também no futuro trabalhar, trabalhar, mas hoje em dia eu estou focando mais nesse lado do MMA. E sempre com os dois do meu lado, sempre conversando. Minha mãe também nunca deixou... Sempre conversei com a minha mãe também em falar que estava difícil. Quantas vezes eu já saí de casa às 5 da manhã, voltava às 11 horas, porque eu tinha que treinar, trabalhar e estudar, e dizia para ela que estava difícil. E ela sempre foi ali no meu braço também, para não deixar eu desistir. De nenhum nem de outro, mas sempre fiz os dois perfeitamente. Consegui fazer os dois treinar, lutar e estudar. E sempre foi os dois... sempre tem um conjunto ali dos dois. Que legal! É. E eu fico muito feliz de ouvir tudo isso de você, mas eu quero retornar também. Eu quero brincar tanto com você, porque é tão bom a gente poder ver os amazonenses decolando da nossa cidade e indo para fora. A gente está contando a sua história de vida. Nós queremos mostrar para as pessoas de Manaus que os nossos atletas estão embasados, que os nossos atletas preocupam com a qualidade de vida, com o estudo. Eles preocupam com o espírito de sua idade, que os pais influenciaram, que eles estão buscados em sair daqui. Isso é que é legal, né? Foi difícil sair do Manaus para o Rio de Janeiro? Eu vim... não foi... foi. Foi difícil. Até porque, por vários motivos. Como eu iria me manter aqui, eu ia ficar longe da minha família, eu ia ficar num lugar onde eu não conhecia ninguém. Mas acabou que quando eu cheguei aqui, eu fui bem recebida. Na verdade, eu vim para cá logo no início, eu vim ajudar a Ketlin Vieira no camp dela, para a luta dela. E acabou que fiquei aqui. Vim só para ficar cinco meses. Acabei ficando... Já tem um ano que eu estou aqui, que eu decidi vir para cá. Foi difícil também. Meus pais aceitaram que a filhinha deles, eu saí de baixo da exata deles, mas eles foram os primeiros a me apoiar. E quando eu cheguei para falar com o meu pai e para a minha mãe, eu falei só assim, mãe, pai, eu vou morar no Rio de Janeiro. E eles sempre foram de realmente me apoiar. Então, eles falaram, se isso que você quer, e lá você vai seguir o seu sonho, você está fazendo a coisa certa, e nós vamos te apoiar, continuar apoiando, vamos continuar ajudando. e até hoje tem dado certo, né? A parte mais difícil de um atleta é de não ter um apoio em relação a patrocínio, de empresas que confiam, ainda mais depois da pandemia, ficou muito mais difícil. Mas nós estamos aqui tentando, né? E vamos conseguindo. Jesus! Você está aí em que local do Rio de Janeiro? É no Flamengo. O Rio de Janeiro. Está bem tranquila, né? É bem tranquila. Quem recebeu no Rio, abriu as portas para você, né? Porque... Isso! Para quem saiu de Manaus e morar no Flamengo, você mora perto da praia, está pertinho de tudo, você tem uma atividade de vida, menos carro, mais vontade de estudar. Morar no Rio de Janeiro e no Flamengo, as coisas facilitaram para você em tudo, até para você recuperar o seu cardio, você tem esse maçã todinho na sua frente para você recuperar o seu cardio e você sabe que o cardio é importante nas lutas, né? Ah, com certeza. Pensar dessa forma, com certeza. Tem vários quilômetros para eu correr, final de semana, dia de semana para treinar, tem lugar aberto para treinar. É muito bom. Sem contar que aqui onde eu moro é onde eu fico CT, né? Então tem tudo lá também. tudo quanto é tipo de esporte tem lá dentro do CT. De lutas agarradas, de luta em pé, e tudo isso é qualidade de vida. Até a praia, né? E aí, Ana, nós vamos encerrando o nosso segundo bloco. Um abraço no professor, parabéns pelas atitudes e a gente volta já já com o nosso último bloco mostrando LLA. E aí 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 Olá, rapaziada. Estamos de volta com o Pato Sol. Foi entrevistada Iana Gabiria, atleta amazonense que decolou da nossa capital e está no Rio de Janeiro no Flamengo fazendo um bom trabalho e agora definitivamente está na categoria de NMA. Então, eu soube de tudo isso porque nós conversamos aqui particularmente e você havia comentado comigo que você ganhou ganhou um campeonato e esse campeonato é nacional e é o supra-sumo do NMA. Eu gostaria que você falasse desse campeonato que você participou como revelação. Ah, o prêmio Osvaldo Paquetá, né? O que é? O que é o prêmio Osvaldo Paquetá? É, o prêmio Osvaldo Paquetá hoje em dia ele é considerado como se fosse um Oscar nacional do NMA. Então, ele é muito é um reconhecimento muito alto assim para nós do NMA que somos atletas e ter ganho ele eu fiquei muito feliz porque até nem eu esperava, né? Mas, na verdade quando eu entrei para como é que se diz participar eu nem sabia, né? Amanheceu já um monte de gente me marcando no Instagram que eu estava participando eu fiquei surpresa porque eu era nova também no no NMA eu tinha apenas só 10 meses que eu estava ali que eu tinha feito 4 lutas para mim tudo era novo e aí veio o Osvaldo Paquetá e aí eu fui conhecer e vários atletas que hoje em dia já estão em eventos internacionais já passaram por lá e tudo aí eu fiquei conhecendo ele é conhecido como o Oscar Nacional e eu fiquei muito feliz de ter ganho das pessoas terem ido até lá e votar em mim e depois do do prêmio Osvaldo Paquetá deu uma uma alavancada assim também no meu vou falar no meu currículo de atleta e depois veio só melhorar depois do do Osvaldo Paquetá vir lutar em eventos também aqui fora aqui no Brasil não é mesmo como o Chotou como o Jungle Fight foi foi muito bom para mim e hoje eu estou aí sou a revelação de 2020 2020 2019 2020 você já não está mais naquela fase de tapinhas nas costas não né se ganhou o prêmio entra um dinheirinho para poder cumprir as suas funções não é verdade de comprar um batom um bandete de viajar tomar um sorvete né pagar o pagar o que tem que pagar viajar quer dizer você já está nessa fase de ganhar algum dinheiro já que você não tem quer dizer o Amazonas nem sabe que tem essa atleta decolando né a nível não sabia né não sabia porque agora vão saber porque nós estamos entrevistando né você tem uma categoria eu quero que você explique a sua categoria como mulher por exemplo 50 quilos 60 quilos 70 quilos 130 quilos quer dizer claro que não é 130 quilos só o seu facebook está aí 84 quilos né fale sobre a sua categoria especificamente para que as pessoas aqui de Manaus possam entender o desafio dessa amazonense tá bom então atualmente eu luto de 61 que é considerada a categoria galo é para toda a luta nós temos um peso para treinar de um peso e a pesagem sempre é um dia antes então até chegar a esse dia da pesagem a gente tem um processo de treinamento que é chamado camp onde a gente treina faz vários treinos também e temos também a dieta que é uma dieta direcionada por um nutricionista e porque você se achar melhor de fazer essa dieta e aí não é fácil porque tem que conciliar a alimentação com o treino e preparação física mas a gente treina em volta dessa luta então são dois tipos de dieta que geralmente a gente faz próximo da luta a primeira luta a primeira dieta é aquela que você ainda está no processo mais ou menos e a segunda já é na semana da luta uma semana antes a gente começa a tomar 6 litros de água aí tem um dia x que a gente para de tomar vai tirando de 1 em 1 litro e geralmente na que eu me adaptei agora eu não paro de tomar água eu continuo hidratada até porque eu me acostumei graças a Deus porque antes eu fazia um processo que eu ficava totalmente desidratada e sofria até mais e hoje em dia eu já faço uma que a gente não desidrata tanto assim e a alimentação é o básico do básico quase não tem carboidrato a fonte de carboidrato que é usada para realmente ser tirada durante o treino da semana de peso você está treinando bastante está no Rio de Janeiro tem um objetivo tem alguma luta marcada para este ano que realmente você precisa de lutar que vai ser o grande diferencial só queremos a nossa entrevista está chegando ao fim tem alguma luta marcada quando vai ser pode falar eu não posso falar o evento ainda ele tem a divulgação dele lá e não pode falar ainda mas eu vou lutar dia 29 seria agora dia 1º de outubro mas foi trocou a data para o dia 29 de outubro vou lutar no Pará e já estou em treinamento já estou em camp sem parar treinando muito forte para essa próxima luta e também é um evento grande é um evento conhecido nacionalmente como um dos melhores aqui no Brasil e eu estou muito feliz porque eu saí daí e agora já fiz várias lutas em Manaus e agora estou lutando no cenário brasileiro isso para mim é muito nacional para mim é muito importante representar o meu Amazonas minha Manaus minha zona norte é muito gratificante para mim isso levar o nome o meu nome a gente sabe a gente sabe que você vem aqui para a região norte ou seja em Pará a competição entre o Amazonas e o Pará é muito grande desejo boa sorte né Vicente e nós estamos aqui fomos praticamente os primeiros ali descobrir dar uma oportunidade para você e a gente gostaria muito que o governo do estado do Amazonas através da Fegel também saiba que tem essa atleta defendendo o estado do Amazonas e o governador vai gostar muito de saber disso e também Alessandra Cantelo boa sorte para você obrigado e você tem a palavra para encerrar e o namorado passando aí por trás respondendo eu gostaria muito de agradecer são poucas as TVs ou as pessoas que procuram nós atletas para entrevistar para abrir as portas e eu estou muito grata hoje eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite e para mim eu faço com o maior prazer ainda mais de falar da minha história falar do meu esporte ainda mais de falar de Manaus eu gostaria muito mesmo de agradecer pelas portas abertas e sempre que precisava estar aqui também para falar um pouco do esporte e agradecer mesmo e deixar um beijão para vocês e Deus possa também abençoar a vida de vocês Paulo também está abençoando a minha vida e está vindo aqui falar um pouco de mim isso aí então obrigado AmazonSat a cara e a voz da Amazônia e Ana Gadelha de Manaus para o mundo ver Música Música Legenda Adriana Zanotto